Fala galera, tudo bem? Pra vocês que estão entrando a primeira vez aqui no Me Conhece, eu me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. Gente, mais uma peça maravilhosa que eu vou trazer pra vocês hoje. Esse colete preto lindo, olha a foto dele aí, gente, ele é maravilhoso. E ele compõe o e-book que eu fiz em parceria com o Hero Roma, que é um e-book todo feito com peças em nocking, todo com fio Trento. Gente, olha que coisa linda, demais, demais, demais. Olha o caimento, que show de bola. Gente, o sistema de modelagem dele é muito fácil. A modelagem dele começa pelas costas, então assim, são pouquíssimas medidas que você vai precisar. E olha o efeito maravilhoso. O nocking, nada mais na menos do que a mistura do crochê e tricô. É uma opção que eu, Henrique, vi de produzir peças em tricô, mas com a técnica do crochê. Tanto que realmente o nocking, ele até, como é que eu posso dizer, ele transcede todas as duas técnicas, então ele tem um nome próprio, inclusive no e-book, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, você vê como é a pronúncia, o significado, lá tem todo, eu fiz um artigozinho lá, basiquinho lá, pra você poder conhecer mais da técnica. E gente, são poucas medidas que você vai precisar pra fazer essa peça, pouquíssimas. Você vai precisar da medida do busto, tá? A altura que você quer o colete, tá? E a altura de cava. Minha indicação da altura de cava, a gente pode padronizar a altura da cava. Aqui tem 30 centímetros, entendeu? Então você pode padronizar aí a altura da cava pra você fazer a sua peça, ok? Tranquilamente, você pode padronizar sem medo, de verdade. Utilize qualquer matéria-prima, não se limite ao fio Trento, tá? Você pode utilizar qualquer matéria-prima utilizando agulha compatível. Lembrando que a agulha de nocking que eu estou utilizando é da Companhia do Fio. Você também pode conferir. Vou deixar o link aqui embaixo da Companhia do Fio pra você conferir e adquirir suas agulhas. Inclusive, vai lá, fala que veio pelo meu vídeo, tá bom? Dá essa ajuda aí. E, de verdade, se você não tem agulha de nocking, eu sempre digo que a ferramenta de trabalho, ela é essencial, ela é importante, ela ajuda a otimizar o seu trabalho, ela ajuda a facilitar a sua produção. Mas, assim, lá no e-book eu ensino como você pode fazer uma agulha de nocking tranquilamente, tá certo? Não é a mesma coisa, mas é uma opção pra você poder aprender a fazer a peça e tranquilamente conseguir produzir aí, enfim, até você conseguir comprar, até porque em meio a uma situação dessa tá bem complicado, questão de entregas, enfim, tá certo? Então é isso, é só isso, gente. São pouquíssimas medidas que vai precisar e, assim, tranquilo, tá certo? Se você gostou, deixe seu like, comenta, porque assim o YouTube vai entender que você tem interesse no meu conteúdo e ele vai sempre notificar você quando tiver conteúdo novo, tá certo? Compartilha com todo mundo, deixa um like aqui embaixo, comenta bastante, compartilha no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em tudo, tá certo? Me segue no Instagram também, arroba Henrique Crochê. Valeu? É isso. Espero que vocês gostem e boa aula! Estourei aqui a imagem pra que vocês possam ver melhor. Nós vamos iniciar agora por essa parte de trás da peça, porque através da parte de trás é que a gente consegue descobrir como fazer a parte da frente. Então a gente vai fazer, é muito simples, através da metade da medida do busto, nós vamos fazer em carreiras retas, vamos fazer as cavas e só, tá? A parte de trás é totalmente reta pra que depois a gente faça a parte da frente. Então, com a metade da medida do busto em mãos, nós vamos iniciar fazendo as correntes. Então você faça as correntes até você atingir a metade da medida do busto, tá certo? A laçada que está na sua mão, na sua agulha, ela já conta como um ponto. Então a gente vira a nossa corrente do avesso e no avesso de cada corrente nós vamos inserir um ponto. Então assim, aqui é o lado direito, nós vamos virar a corrente do lado avesso e em cada laçada dessa nós vamos pôr um ponto, tá certo? Então a gente insere a agulha no avesso da correntinha e puxa uma laçada. E vamos fazer uma laçada por ponto, tá certo? Essa já é a primeira carreira do nosso trabalho, que vamos dar início aí todo em ponto meia. E vocês vão ver como é fácil de fazer. Inclusive aqui no canal já tem um vídeo só ensinando fazer esse ponto, tá? Enchi toda a minha agulha, né? Vou passar o meu trabalho pro fio auxiliar, viro o meu trabalho e vou iniciar o ponto meia. Então é só você inserir a agulha pela frente e puxar o fio fazendo uma nova laçada. E é só isso, gente. Esse é o ponto meia. E fazendo ele no avesso e no direito, você vai ter um resultado aí de cordões em tricô. Como o trabalho que eu fiz foi em fio de pelo, realmente eu vi a necessidade de fazer um ponto mais simples pra que realmente o fio pudesse ser responsável pela beleza da peça. Tá certo? Então eu vou seguir aqui com carreiras de ida e volta fazendo em ponto meia, tá bom? É basicamente isso. É super tranquilo de fazer e você vai fazer isso até você atingir a altura da cava. Tá certo? Tendo em vista que a nossa cava são 30 centímetros, né? Que é uma medida que eu dei uma ideia pra vocês, é só você calcular aí 30 centímetros mais a altura do corpo que você quer. Tá certo? Eu vou citar o meu exemplo. Eu fiz 40 centímetros. Então eu só fiz 10 centímetros de carreiras retas. Pra diminuição da cava, ela é muito fácil. Como vocês puderam ver aí, eu fiz um ponto de borda e fiz dois pontos juntos. E depois eu sigo a carreira toda reta até o final dela. Quando eu chegar no final, eu preciso que fique restando três laçadas, ó. Restaram três laçadas e eu vou fazer a mesma coisa. Faço dois pontos juntos, tá vendo? Que aí eu já faço uma diminuição. De dois vai virar um. E faço um ponto de borda. E é só isso a diminuição da cava. Eu tiro meu fio auxiliar, viro o meu trabalho e vou voltar agora uma carreira reta. Uma carreira sem diminuições. Porque eu vou fazer dessa maneira até eu atingir a largura das minhas costas. Tá certo? Então, agora é só a gente retornar com uma carreira reta aí, sem diminuições. Tranquilo, fácil, super de boa. Dando continuidade, eu vou mostrar mais uma vez como é que eu faço a diminuição da cava. Tá certo? Depois que eu fiz as duas carreiras, eu vou fazer novamente. Um ponto meia de borda. E vou pegar agora os dois próximos pontos juntos. Fazendo mais uma diminuição. E eu vou seguir dessa forma em carreiras de ida e volta. Tá certo? Na carreira de ida, eu preciso fazer a diminuição no início e no final. Na carreira de volta, eu não faço diminuição nenhuma. E eu vou seguir fazendo assim até eu atingir a largura das minhas costas. Que é de um ossinho do ombro ao outro. Pra que realmente você consiga fazer aquela curvinha da cava. Tá bom? Olha aqui, faltando os três pontos. Eu vou fechar aqui, ó. Dois juntos. E o último ponto de borda. Que é um ponto meia. Tá certo? E é só isso. Essas duas carreiras. Uma com diminuições. E a outra sem diminuições. E eu vou fazendo. Você pode perceber que já vai diminuindo. E a gente vai diminuindo até atingir a largura das costas. E depois, você vai seguir reto. Tendo em vista que precisa seguir reto até você atingir os 30 centímetros de altura. Contando com as que você diminuiu. Tá certo? Que é a altura da nossa cava. Você pode perceber que é uma cava mais ampla. E eu vou mostrar pra você como é que eu faço agora o arremate do nosso colete. Tá certo? Pra você que quer uma referência. É basicamente pontos baixíssimos. Então, eu trabalhei o primeiro ponto. Trabalhei o segundo. Depois que eu trabalho o segundo. Eu passo o segundo pelo primeiro. E eu vou seguir dessa maneira até o fim de todos os pontos. Então, é só você trabalhar o próximo ponto. E passar pelo ponto que já está na sua agulha. E é só isso, gente. Segue todo o trabalho dessa maneira. Fazendo pontos baixíssimos pra arrematar a sua peça. E tendo as costas prontas. Ela já serve como base. Pra você saber como faremos a parte da frente. Tá certo? Então, eu vou seguir até o final. E agora a gente vai partir pra parte da frente. Bom, trouxe aqui agora uma das frentes prontas. Pra vocês verem. Que é necessário as costas estar prontas primeiro. Pra que realmente auxilie a gente a produzir. Principalmente a parte desse bico. Onde a gente vai fazer os aumentos. Por quê? A gente vai precisar fazer esses aumentos. Até a gente atingir a metade da quantidade de pontos. Que a gente tem nas costas. Eu vou dar um exemplo aqui. Físico, digamos assim. As costas. Eu utilizei 20 pontos. Certo? Um exemplo. E aí a frente eu vou precisar fazer esses aumentos. Até eu atingir 10 pontos. Porque depois a gente vai emendar as laterais e os ombros. Então, precisa. Porque automaticamente, sendo metade. Ele precisa pra que fique a medida total do nosso busto. Pra poder realmente ter o resultado do colete. E é muito simples. Eu vou fazer duas correntes. Já tá na minha agulha um ponto. E na próxima corrente eu vou inserir. E fazer aí o segundo ponto. Pra todo e qualquer tamanho é assim que começa. Não importa o tamanho do triângulo. Viro o meu trabalho. E o segredo tá bem agora nesse começo. Tá vendo? Tem um carocinho ali bem no comecinho. É onde eu vou inserir a minha agulha primeiro. Nesse caroço. Vou puxar o fio. E fazer um ponto. E o que acontece? Agora restaram dois pontos no fio auxiliar. Então, eu vou inserir a agulha no segundo ponto. E vou inserir a agulha no terceiro ponto. Viu? Já na segunda carreira a gente já tem três pontos. Eu vou retornar. Vou virar o meu trabalho. Trazer ele pro fio auxiliar. E mais uma vez eu vou fazer a mesma coisa. Esse carocinho aí desse primeiro ponto. Eu vou inserir a minha agulha. E vou trabalhar ele primeiro. Depois que eu trabalho ele. Eu vou trabalhar os que restaram. Então, assim, de três, né? Eu vou passar pra quatro. E dessa forma você consegue fazer o aumento. Reforçando pra você. Você vai fazer esses aumentos até atingir a metade da quantidade de pontos que você precisou. Pra poder fazer o início da sua peça na parte das costas. Tá certo? É só isso, gente. O aumento é super fácil. É realmente ter a atenção de pegar sempre nesses carocinhos do início. E seguir, tá? Dessa forma, sim. E o aumento é sempre no primeiro ponto de cada carreira. Então, eu vou seguir aqui. Fazendo até atingir aí a metade das costas, né? E eu trago pra vocês aí. Pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Então, muito simples. Pode ter certeza que você vai conseguir fazer. É muito fácil esse aumento. E você já vai ver aí o trabalho ganhando forma. Agora, já com o nosso triângulo, né? Digamos assim, já pronto. Nós vamos fazer agora carreiras retas de ida e volta. Tá certo? E aí, se eu perguntasse a Henrique, a gente vai fazer essas carreiras de ida e volta até quanto? A gente vai fazer a mesma quantidade que a gente fez de carreiras retas que nós fizemos na parte de trás. Por isso, a necessidade da peça de trás pronta, pra que sirva de base da receita, pra que a gente possa fazer a frente. Trazendo um exemplo aqui, já com o lado pronto, exatamente pra poder facilitar na hora da costura. Então, depois que a gente faz o triângulo que fica abaixo dessa linha do início da nossa peça, a gente vai fazer carreiras de ida e volta, todo em ponto meia, no direito e no avesso. Tá? Isso precisa ficar bem claro. Ele é todo nesse ponto. E a gente vai seguir fazendo tudo em carreiras de ida e volta até atingir a altura da cava. Tá certo? Então, assim, finalizando todo esse processo de carreiras retas, agora a gente vai fazer a diminuição das cavas. E assim, é a mesma coisa. A única diferença é que nós vamos escolher um lado. Tá? Então, assim, eu vou fazer agora o lado na parte direita. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a diminuição da cava sempre no início. Você precisa ter em mente que o outro lado precisa ser no final. Então, a diminuição é igual. Faz um ponto meia de borda, dois pontos juntos em meia, e segue toda a carreira até o fim sem diminuições. Quando você chega no final, a gente costumava fazer na parte de trás, no início e no final, né? Aqui nós vamos fazer somente no início. Então, a gente tira o fio auxiliar, viramos o nosso trabalho e vamos retornar uma carreira toda sem diminuições. Tá bom? É muito simples, é muito fácil. O que precisa estar atento é que você só vai fazer em um dos lados, né? Que é um lado apenas da cava e, posteriormente, quando você fizer a outra peça, você precisa fazer a cava do outro lado. Ou seja, se nessa aqui você for fazendo as diminuições sempre no início das carreiras, no outro você vai sempre fazer no final das carreiras. Tá bom? É só isso. Eu vou fazer agora as diminuições pela mesma quantidade que eu faço, as diminuições da cava da parte de trás, tá bom? Porque depois que eu fizer a parte da diminuição da cava, é onde eu vou passar para fazer a diminuição do decote, tá? Então, eu sempre vou prezar isso aqui no vídeo. Essa é a necessidade de você ter a parte de trás pronta para que você consiga fazer a parte da frente de maneira mais fluida, né? Digamos assim, de maneira mais dinâmica, sem ter problemas na hora de produzir a receita. Tá certo? Finalizei a diminuição das cavas. Você pode perceber que um lado fica reto e o outro já fica com a diminuição da curva da cava. E agora eu vou fazer o quê? Pelo lado contrário, eu vou fazer a diminuição do decote. E é muito simples. Eu diminuí aqui a cava, então o lado oposto é que eu vou fazer a diminuição do decote. E eu vou fazer o quê? Uma diminuição a cada cinco carreiras. Então, é muito simples. A gente vai fazer quatro carreiras retas e uma com a diminuição. E eu utilizo os marcadores. Não tem problema nenhum. Os marcadores auxiliam demais a gente a não se perder. E você vai perceber que por ser de cinco em cinco, ora a diminuição vai ser de um lado. Perdão. Ora a diminuição vai ser no começo e ora a diminuição vai ser no final. Mas não se preocupe, ó. Eu estou aqui nessa lateral, né? Iniciando pela cava. Então, a diminuição do decote precisa ser no fim. Então, os últimos três pontos eu vou fazer dois pontos juntos em meia. Tá certo? Para poder diminuir. E faço um ponto e meia de borda. Tá? Tiro meu fio auxiliar, viro meu trabalho e agora eu vou fazer o quê? Vou fazer quatro carreiras retas. Coloco meu marcador ou uma linhazinha de outra cor. E eu vou produzir agora mais quatro carreiras. Tá certo? Por quê? Fazendo essas quatro carreiras, elas vão facilitar que realmente fique uma curva ali no decote V mais, assim, harmônica, né? Para que não fique um decote V muito, assim, não fique uma linha muito brusca, né? Vai ficar mais harmônico o decote V. Ok? Então, aqui, ó. Já fiz aqui uma carreira e eu vou continuar fazendo até eu atingir as quatro carreiras, tá? Contando com essa que eu diminuí, que já conta com uma, que dá cinco carreiras. Ok? Então, eu vou finalizar aqui e trago para vocês para poder mostrar o detalhe da diminuição e da continuação do nosso decote. Bom, finalizei aqui as cinco carreiras, ó. Tendo em vista aqui onde eu fiz a diminuição, mais as quatro carreiras. E agora é muito simples. Eu vou continuar fazendo a diminuição. Lembrando qual é o lado da cava e o lado do decote é esse que está marcado, como você pode ver. Então, a diminuição vai precisar, nesse momento, ser no início. Então, é muito simples. A diminuição você já sabe como fazer. Então, assim, é super tranquilo. E agora é isso. Nós vamos fazer um meia de borda, depois dois meias juntos, né? Dois pontos juntos em meia, fazendo uma nova diminuição. E eu vou seguir fazendo aí até o fim da carreira. Aí você vai perguntar assim, Tudo bem, Henrique, então eu vou fazer essa diminuição na parte do decote a cada cinco carreiras. E aí? Eu vou fazer isso até quando? Né? Essa é a pergunta que fica. E você vai fazer, mais uma vez só, reforçando, eu sempre deixo o marcador para não me perder quanto a quantidade, né? De carreiras e a necessidade da diminuição. E aí o que acontece? Você vai fazer as diminuições do decote até você atingir toda a medida da cava das costas. Então, é muito simples. Você não vai medir pelo decote, você vai medir pela cava. Então, a partir desse início da cava, a mesma quantidade de carreiras que você fez na parte das costas, precisa ter na parte da frente. Como havia mencionado, a cava da frente e a cava das costas para essa peça, ela é igual, tá bom? Então, assim, a mesma quantidade de diminuições e a mesma quantidade de carreiras retas. Como você pode ver, precisa casar ali a peça para que realmente na hora da costura, você não tenha problema nenhum de faltar ponto ou sobrar ponto. Então, assim, é muito simples de fazer, ok? Então, você vai sempre fazendo isso. Quatro carreiras retas e a quinta carreira, a diminuição no lado do decote, ok? Depois que você finaliza, é só você fazer o remate. Eu já havia ensinado como faz nas costas e é tranquilo, tá? Inclusive, eu já deixo um fiozinho extra, tá? Para poder facilitar aí na hora da costura. Então, é muito, muito simples a costura. Eu, com a minha peça aberta, eu vou centralizar aí ombro com ombro, depois que eu fizer as duas partes, tá? Porque depois que eu faço as duas partes, eu vou emendar as laterais da peça, fechando aí a lateral do meu colete, deixando a cava aberta e a parte superior também, tá ok? Com o auxílio da agulha de tapeçaria, é muito, muito tranquilo, porque ali, ó, com o finalzinho do fio, eu só vou passando da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E dessa forma, eu consigo aí costurar ponto a ponto. Então, essa parte de cima, eu costuro dessa forma. Depois que você finaliza a costura aí da parte de cima, é só você esconder entre os pontos, ok? Eu posso até dar uma dica para vocês, não se aplica ao meu trabalho, mas vocês também podem emendar com pontos baixíssimos, com a própria agulha de crochê, ok? É uma opção também, caso você queira emendar, mas eu prefiro emendar com agulha de mão, porque particularmente testando, eu percebi que o acabamento ficou melhor, ok? Então, assim, ó, finalizei aí o último ponto, arremato, e aí eu vou esconder os fios aí entre os pontos, para que realmente não escape, não tenha problema nenhum. E, gente, a costura do ombro é só isso. E depois você centraliza o outro ombro, do outro lado, da parte das costas, né? Da parte traseira da sua peça. E, mais uma vez, você costura para poder finalizar aí a costura dos ombros. E fica super limpinho, o acabamento fica ótimo, tá bom? E é só isso, só isso, só isso, a emenda da parte de cima. E agora a gente vai passar para a parte da emenda das laterais. Agora, para a gente costurar as laterais, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pôr a laçada, pus uma linha na minha agulha de tapeçaria, e agora eu só preciso estar atento na hora de emendar essa lateral, né? Eu preciso começar a emendar a lateral a partir do fim dos aumentos. Então, assim, naquela parte reta que a gente começou a fazer a parte da frente, é onde a gente começa a fazer a costura. E é muito simples, é só você pegar, o carocinho do lado direito e o carocinho do lado esquerdo, né? Esse carocinho que fica por conta do próprio ponto, ele fica com esse efeito. E, basicamente, gente, é só isso. Você vai pegar sempre de um lado e do outro. Dessa forma, o ponto fica uniforme, você consegue casar a frente com as costas, e fica um acabamento limpo, uma costura invisível e, de verdade, fica muito bom, fica super tranquilo de fazer. E é só você seguir aí até o fim dessas carreiras retas. E é isso, é arrematar, esconder os fios, fazer do outro lado, tá? E aí você consegue aí fechar a sua peça. Fica ótima essa costura. Eu, particularmente, gostei muito de poder fazer a costura dessa forma. E, assim, fica uma costura invisível, o trabalho fica limpo, o acabamento fica maravilhoso, e isso é primordial para o nosso trabalho. E, gente, é só isso. Só isso, só isso. Eu estou apaixonado por essa peça. A peça é muito simples de fazer. Precisa de muita atenção, como toda e qualquer peça de crochê. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amo fazer essas miniaturas, mas não coloque essa forma de... a minha forma de ensinar como um problema, e sim uma solução de você sair da sua zona de conforto e, através de medidas, você conseguir fazer o tamanho que você quiser. Como você pode ver, eu consegui fazer um tamanho miniatura porque eu fiz sob medida, ok? Então, assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, compartilha a videoaula com quem você conhece, compartilha nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, e me segue no Instagram, se você não me segue. É arroba Henrique Crochê. Tá certo? Então é isso. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. E é isso. Espero vocês. Até a próxima videoaula.